E olha, continua a liquidação bárbara de tapetes aqui da esfera, gente, tapetes orientais, mas de uma qualidade realmente imbatível, tá? Eu tô abismada, porque os tapetes estão muito, mas muito bonitos. Tapetes realmente de altíssima linha, de primeira linha, não é isso, João? Sem dúvida, de primeira linha. Vale a pena, tá? A gente vai começar mostrando pra você, aqui, olha só, o Bucara. Vem dar uma olhadinha. Sente que coisa gostosa que tá esse Bucara, gente, super macio, com brilho especial, não é? Esse Bucara tá saindo quanto? Então, 130 dólares o metro. 130 dólares o metro quadrado e você pode pagar em três vezes, tá? Tem várias tonalidades pra você escolher chegar aqui e fazer a festa. Aí você fala assim, mas tem tapete mexicano? Eu queria tapete mexicano. Tem sim, dá uma olhada ali. Olha que bárbaro. Esse tapete mexicano, ele é feito a máquina? Ele é feito a máquina. Ele tá saindo 20 dólares o metro quadrado? Também em três vezes. Também em três vezes. E tem muita variedade de mexicano pra você. Se você não quer vermelho, se você quer dessa cor aqui, dá uma olhada. Tem um monte, gente. Chegar e fazer a festa, tem vários tamanhos, tem pequenininho também, tá? E tá com preço muito bom. Carache de um metro tem aqui, dá uma olhada. Esse carache aqui tem um metro quadrado. E tá saindo quanto, João? Esse tá saindo à vista, 70 dólares a peça. 70 dólares a peça. Tá barato demais, uma super qualidade, tá? Aí você fala assim, mas eu não quero de um metro, eu quero grandão. Tem? Dá uma olhada aqui. Super grandes por quanto? 100 dólares o metro, também em três vezes. 100 dólares o metro em três vezes. Uma super qualidade legal. O tapete, olha que bonito que tá esse verde, gente. Tem muita coisa bonita que você tem que aproveitar, tá? Promoção vai até o final do mês, dia 31 de março. Domingo não abre, mas vem pra cá. A partir de segunda-feira eles estão esperando você na rua Teodoro Sampaio. 1510 em Pinheiros. E o telefone, João? 2106955. Olha, aproveita. Isso aqui tá demais. Espera.